E aí amigos, continuando aqui, vim um pouco aqui pra fora pra levar um solzinho, o sol tá bonito, gostoso e é bom assim nesse friozinho levar um calorzinho do sol, é gostoso sentir esse sol, aqui são nove horas e pouco né enfim, tava lendo aí o meu amigo Gilson Neto do cantor e compositor e dono da banda Brucelosa tava posto umas coisas sobre Joaquim Francisco, né eu tava dizendo assim, primeiro a gente nota que Joaquim tá mais saudável, né com o tempo tá se cuidando mais e segundo ele, Joaquim vai se candidatar eu tava dizendo, eu Joaquim não entrava mais nesse inferno não, cara ele já fez a parte dele, apenas indicaria alguém e apoiaria e dava consultoria, mas entrar nessa lama political nesses eu não entrava mais grande Pelé Noronha e aí meu rei, tudo bom? tô aqui amigo vim fazer o tomar o café da manhã com a galera aqui do do condomínio né e cara achei muito legal Pelé aquela filmagem sua pegando onda porra, bem novinho porra, que barato é muito bom quando a gente vê bem novinho não porque você é novo ainda, né bem mais novo, né e é legal quando a gente vê uma filmagem dessa Leandra ô Leandra tudo bom? saudade de você saudade de você, né minha sobrinha Lua tudo bem amor? oi Sueli tudo bom minha linda? pois é ô Berê ô Berê eu tô por aqui e você Berê por onde anda? pois é Pelé legal, cara eu também tenho eu não tenho filmagem, né na minha época não tinha tanta eu sempre gostei de bater foto então não tinha foto nem muita filmagem minha, né algumas e minha vida toda, né foi mais em Noronha essa coisa então tem muito de turista que bateu fazendo show esse negócio, né e aí eu tenho mais a filmagem assim tem um poucas, né pois é Leandra por onde você anda? Cristiane bom dia tá aqui eu tô aqui na beira da dessa piscinazinha aqui que é aqui no Condomínio do Moro o solzão está nascendo por ali, ó né mas é assim saudade Pelé quando eu quero me lembrar da ilha eu vou nessas águas daqui que é da mesma cor da nossa praia vê só aí eu fecho os olhos claro, né fecho os olhos e imagino isso aqui é aquela água você sabe essa cor de água quando fica lá nas praias, né e imagino a ilha, cara porque você sabe que Érica Cunha um beijo tentei mandar um e-mail pra pra Aspringe agora mas eu não tenho o e-mail dele viu de umas músicas mas manda um e-mail pra mim o seu ou dele que eu vou mandar uma coisa e imagino, cara porque na realidade se a gente fechar os olhos a gente tá em qualquer local do mundo né tira a forma e a gente fica só no sentimento e a grande saudade Pelé que me dá da ilha é exatamente esse sol de manhã essa águazinha transparente e gostosa, né essa é a única saudade que me dá de eu tô marcando pra ir para o ano lá esse ano não vai dar mais mas eu vou para o ano pra ver lá a pousada como é que tá rever os amigos né e passar um mês lá mais ou menos por aí se der e no mais tudo bem Brasil tá melhorando eu sinto que tá melhorando a cada vez né acho que vai levar um tempo ainda pra sair né desse desse buraco que entrou mas eu sou otimista em relação a vida como um todo não só o Brasil mas no planeta todo né porque se tem ser humano há sempre de de tá indo pro bem né sempre ontem foi pior né o mundo né vai melhorando vai conscientizando as pessoas vão evoluindo mais e e é claro que vai melhorar até porque Jesus disse que enquanto resgatar a última ovelha o serviço não estará concluído né então acredito muito quando eu falo acredito não é nem só na vida aqui acredito na vida eterna né que que a gente continua isso aqui é uma é nosso Enem é nosso Enem mas é isso saudade viu Leander de você saudade aí Pelé Pelé tem um que tá na ilha com você pra gente eu nem tomar uma acho que eu não bebo nada Pelé eu sou muito fraco de beber né mas ouvir história o que é bom que eu gosto de ir pra lá é é sentar com Carmelio né que é um cara que eu gosto de sentar e bater papo com alguns idosos de lá sentar eu gosto de ouvir histórias e contar histórias né é isso aqui que eu gosto de fazer né e Herbert Blue você quanto tempo hein Herbert cadê a varanda cadê você figura inoxidável já tá chamado ele tá chamado o tempo todo já tá chamado eu também é eu acho o seguinte né nossos brinquedos quando a gente fica fica adulto né os brinquedos ficam diferentes e mais caros então eu passo um tempo fazendo essas conversas depois é fotografando né fase de fotografia fase de palestras agora eu tô gravando né tô gravando é compus aí no departamento de composição graças a Deus abriu e eu fiz aí três letras novas uma se chama Namastê cara que é interessantíssimo eu vou mandar pra tu ouvir que o refrão é resolvi não mais ter porque compreendi o Namastê esse é o refrão sabe que é exatamente falando o tem que na vida né então fala assim há muito tempo que esse verbo ter que que esse verbo me persegue o ter né o ter que então lá no outro a bolsa história é chegada a hora de ter que sair né leva um um susto de um tapa que é justo pra poder ter que respirar né depois vai falando todos os tem que ir né aí tem que nascer tem que respirar tem que educar tem que cuidar tem que trabalhar tem que se formar eu vou mandar pra tu essa chama-se Namastê essa música né vou mandar a outra letra é uma que deu uma saudade do meu tempo de Olinda da minha turma lá do bairro novo da turma da quadra pois é quero ver você cantando esse freio viu nem gravar mas você cantando cara que você cantando o freio pra mim ele enriquece mil vezes viu essa tem que ir tu vai abrir a outra é o seguinte é uma que faz final de semana só era brincadeira até o anoitecer bolinhas de gude pia ou embaladeira ferrinho de ABC não tinha internet nem tinha celular nem tinha telefone não tinha internet não tinha celular não tinha tênis novo nem tinha quem roubar era só aquele tempo né e aí fala assim sábado à noite sete horas em ponto casa da namorada drops artelã no bolso vinte conto e os beijos na calçada havia festa em casa de amigos dançava coladinho umbigo com umbigo essa também é linda são três músicas que eu fiz numa noite cara eu vou mandar pra tu só violão e voz porque uma já estou gravando mandei colocar a percussão lá em São Paulo um amigo meu Július né e e mandei colocar o baixo com o irmão dele que tocou comigo lá de Natal que é o pessoal da Sonzeira lá de Natal tô fazendo a música assim mando pra um aqui mando pra outro aqui e coloco a voz aqui mas essa tem que essa tem que é muito boa e ela é um pau da porra sabe tu vai ver mas saudade de ouvir você aí cantando né e e pronto eu tô por aqui rapaz hoje como eu falei no começo é um café da manhã aqui que o condomínio tá fazendo pra todos os hóspedes né aí desci aqui pra tomar café ô Leandro é grato see you later se eu ler isso ali pois é Leandro a música é bom pra isso porque a música recorda né recordar é dar corda novamente então a música dá corda novamente nos tempos que a gente qualquer música leva o tempo que a gente mais viveu ela né mais viveu ela é um dos mistérios da música né é você fechar os olhos nos sentir né e e e voltar exatamente sentir aquela temperatura o cheiro né o momento que curtiu mais aquela música ô Héper vem é mesmo amigo vem é mesmo vem é mesmo pra gente fazer aqui eu comprei um som agora é que é o seguinte é uma caixa de som boa leve pequenininha sabe mas tem uma bateria de 20 horas pra 20 horas e comprei um pedestal pra ela né já tem o meu microfone vou postar até uma foto desse sistema que eu fiz e tem o meu microfone com pedestal e a caixa ela pega um violão um canal pra violão um canal pra voz pega um bluetooth pra som é no caso iphone qualquer coisa você botar um sonzinho né mecânico e também tem outro que é pra microfone sem fio então são quatro canais que funciona ao mesmo tempo e eu levo na camioneta cara né que aqui a gente chama truque né aí paro fico na carroceria mesmo coloco a caixa lá e tem uma cadeira que eu já deixo na carroceria também eu monto a cadeira e aí fico tocando velho e vou fazer isso né por aqui pelas ruas parar em algum canto assim e ficar tocando e botar o chapéu sabe botar o chapéu pra fazer essa onda daí né que eu sempre tive vontade de fazer isso tocar na rua né e foi assim que eu comecei né foi tocando na rua né então eu quero fazer mais isso daí e essa caixa é o máximo cara vou te mostrar os vídeos depois ó Selly ô Selly meu show hoje em dia meu show é só internacional agora né eu fico viajando mas não vejo a hora de estar aí pro Noronha pro Recife né fazendo assim esse show né fazendo esse show ah a vida é boa como a vida é boa né muito legal muito legal a caixinha cara é o peso dela dá pra levar numa mochila nas costas se quiser se quiser ainda dá pra botar aqueles microfonezinho aqui pequenininho sabe e colocar ela numa mochila atrás e pendurar o violão e sair cantando é porque aqui nos Estados Unidos tem alguns locais que você tem que pedir é cada local tem sua lei né então eu sei que eu tava querendo tava não eu tô armando uma viagem pra pra News Orleans que lá é música e tudo que é canto né mas eu tenho que ir sozinho que é meio perigoso lá pra ir com criança sabe mas é isso bom é tu tá indo já que eu vi leve 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 fica à vontade aí meu querido espera aí o blues na rede viu e aí é essa onda daí bom eu vou continuar no meu café da manhã um beijão pra vocês todos aí daqui a pouco eu volto ó a lua ainda tá ó a lua esse mês foi uma lua viu não sei se dá pra vocês verem acho que tá muito pequenininha é New Orleans New Orleans Sérgio New Orleans beijão beijão I love you ai Leandro beijão amor I love you tu tá bom te amo também Sérgio asas Sérgio Ings é grande filósofo contemporâneo não sei Leandro eu vou ver aqui né muito improviso como eu te falei eu quero tô ensaiando essas músicas novas tô gravando de repente a noite eu no tardezinha finalzinho de tarde eu eu toco ela pra ti pras galeras te amo também Leandro então beijão a todos aí eu vou lá tomar tomar o meu café depois eu volto bom dia ok desligarei